Olha, a partir de hoje, as queimadas estão proibidas em todo o país por 120 dias. A intenção é reduzir os incêndios florestais no período da seca. O decreto do presidente Jair Bolsonaro autoriza somente as queimadas controladas em áreas fora da Amazônia e do Pantanal, desde que sejam imprescindíveis para práticas agrícolas e autorizadas pelo órgão ambiental. E as Forças Armadas vão atuar no combate a crimes ambientais, principalmente queimadas, na Amazônia até agosto. A ação será em terras indígenas, áreas federais de preservação e outras áreas de propriedade da União. A autorização também foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.